Hey Otaku, eu sou o Gushi, e hoje vamos falar do filme de Kimetsu no Yaba, Kimetsu no Yaba o Trem Infinito. Algumas pessoas já assistiram o filme por meio de vazamentos de outros países e tudo mais, porém o fato é que o filme ainda não chegou de forma oficial nas plataformas oficiais brasileiras. Mas essa semana a história mudou, a Funimation soltou aqui no Youtube o trailer do filme dublado e com data de lançamento no Brasil. E agora eu vou falar disso pra vocês, então fica aí que eu já vou dizer a data. Além de falar sobre o filme, também vamos falar sobre a nova temporada que vem aí. Afinal, o que será adaptado e quando essa nova temporada realmente vai estrear? Que são dúvidas bem frequentes que estão surgindo ultimamente nas redes sociais. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse. E agora chega em rolação, vamos ao vídeo. Começamos falando do filme do Trem Infinito. Esse filme que fez um hype gigante, chegou quebrando vários recordes e tem a maior bilheteria da história dos animes. Sim, demorou, mas essa semana, mais especificamente no dia 4 de agosto, a Funimation postou aqui no canal brasileiro deles no Youtube, um trailer do filme, já com a dublagem em português brasileiro. E no fim do trailer apareceu a informação que todos queríamos saber. A data de estreia que será no dia, no dia, no dia 13 do 8. E o filme chegará dublado e legendado. Até o momento, o filme está exclusivo da Funimation em stream aqui no Brasil. Mas provavelmente tem uma chance bem grande de que em breve esse filme estará também disponível na Netflix e na Crunchyroll também. Principalmente agora que a Funimation comprou a Crunchyroll. Já pelo lado da segunda temporada do anime, era bem lógico de que essa temporada chegaria uma hora ou outra. Já que a obra Kimetsu no Yaba simplesmente explodiu. Desde o primeiro episódio da primeira temporada da adaptação em anime. E a bilheteria do filme só confirmou que é um sucesso total. Afinal, uma bilheteria gigante dessas não passa a bater em nenhum lugar do mundo. Mas tem algumas dúvidas que surgiram principalmente depois dos dois teasers que foram lançados. No primeiro teaser, temos uma animação única, feita exclusivamente para esse teaser. Então não foram utilizadas cenas do anime ainda. E no segundo teaser, tivemos a divulgação da imagem promocional da obra. Que foi lançada no mesmo padrão das imagens promocionais da primeira temporada e do filme Trem Infinito. Um fato importante que foi respondido nos dois teasers é o ano de estreia dessa segunda temporada. Que muita gente estava na dúvida por causa que não temos um dia específico confirmado como dia de estreia. E o fato de não termos nenhuma animação de cenas da segunda temporada também aumentaram ainda mais essa dúvida. Mas sim, com toda a certeza do mundo, a segunda temporada de Kimetsu no Yaba vai vir esse ano de 2021. Já em relação ao dia de estreia, isso ainda é um mistério. Eles não revelaram e pode ter algumas coisas envolvidas nisso. A primeira coisa por puro marketing, gerar ansiedade em nós consumidores para que na hora da revelação, o hype seja bem maior. Ou seja, eles estão esperando o dia perfeito para jogar essa notícia da data de estreia. E a segunda opção seria porque o anime vai sair fora dos esquemas de temporada. Para quem não é muito ligado no mundo dos animes, os animes costumam ser lançados a cada 3 meses. Que é o tempo aproximado de lançamento dos 12 episódios que normalmente compõem uma temporada. E são divididas pelas estações do ano. Então temos a temporada de verão, que é a que estamos, de outono, de inverno e de primavera. Então temos certeza que a data de estreia de Kimetsu no Yaba segunda temporada deve ficar entre outubro e dezembro. Os animes de outubro irão sair a partir do dia 1º de outubro. Então até lá devemos ficar ansiosos e esperar por novidades. E pode acabar acontecendo igual aconteceu na última temporada de Shingeki no Kyojin. Que para quem não se recorda, ela chegou bem atrasada em relação aos outros animes da temporada. Por causa que a mapa, o estúdio e a animação, foi bem guloso e sobrecarregou a staff com um prazo minúsculo e a animação acabou ficando atrasada. Mas eu acredito bastante na Alphotable, que é a animadora de Kimetsu no Yaba, pelo histórico do estúdio que jamais deixaria um projeto ser atrasado. Afinal, eles já não pegam tantos projetos e normalmente são bem responsáveis. Levando essa minha confiança em consideração, eu acredito que essa parte da data seja a primeira opção. Ou seja, uma jogada de marketing para extinguir a gente a falar da obra. Mais uma coisa que andou sendo bastante falada e debatida é a pergunta, o que será adaptado? Bastante gente está acreditando que a adaptação vai repassar o arco do trem infinito. Para que não seja mais necessário assistir o filme para continuar o anime. Teve várias obras que fizeram isso, como Dragon Ball Super, que adaptou os filmes O Renascimento de Frieza e A Batalha dos Deuses dentro do anime. E também Boruto, que adaptou o filme Boruto Naruto The Movie também dentro do anime. Mas isso não é 100% certeza. Afinal, como temos exemplos de filmes canônicos que foram adaptados no anime. Também temos exemplos de filmes canônicos que não foram adaptados em anime. No caso Naruto The Lash, que é um filme canônico. As cenas ali realmente aconteceram, mas nunca foi adaptado dentro do anime Boruto ou Naruto. Caso seja adaptado, pelo tempo do filme trem infinito, daria cerca de 6 a 8 episódios. Praticamente metade de um anime, se ele for um anime de 12 episódios. O que espero que não aconteça. A expectativa que eu tenho em relação a segunda temporada, é que ela vai continuar adaptando a despedida do Rengoku. Com os protagonistas se recuperando do dano. E a partir daqui, já continue para o próximo arco. Que seria o arco do distrito do entretenimento. Que vai ser um arco bem mais adulto comparado aos anteriores. E acredito também, que esse arco seria adaptado em cerca de 12 a 14 episódios. Para termos uma comparação, o arco do trem infinito cobre do capítulo 54 até o capítulo 66 do mangá. Já o arco do distrito do entretenimento, cobre do capítulo 70 até o capítulo 97 do mangá. Então o arco distrito do entretenimento, ele é quase o dobro do arco do trem infinito. Por isso eu acredito que ele vai ter bem mais episódios adaptando ele. E também pode acontecer de eles anunciarem um anime com 24 episódios. Adaptando literalmente tudo. Do fim da primeira temporada até o final do arco do distrito do entretenimento. Que talvez seria uma boa ideia, mas teríamos que ver tudo de novo nos primeiros episódios. O que seria bastante chato para quem assistiu o filme. Mas para quem não assistiu, seria uma bênção poder ver o filme com vários episódios progredindo de maneira natural. E esse foi o vídeo mais completo que eu consegui fazer sobre esses dois assuntos. Que estavam dando o que falar. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Como disse no começo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Desse modo você vai estar também se preparando para receber outras notícias como essa em primeira mão. E no mais, um beijo, um abraço e falou! E no mais, um beijo!